Bom dia pessoal, aqui é o Ednilson do canal Plantar Faz Bem, beleza? Galera, vocês nunca me viam assim sem camisa pessoal, mas hoje está quente Aqui eu molhei o cara, o cabelo um pouco, ver se alivia pessoal Que está dando até um mal estar na gente pessoal Calorão de mulher chegou, a previsão hoje era 33, mas acredito que está mais O problema é que aqui é muito abafado pessoal, muito abafado Olha o solzão que está aí, não tem uma nuvem, céu bonito, azul E hoje estamos só eu e o Diele aqui pessoal E aí pessoal, estou tendo que esconder um pouco aqui Está sapecando a pele da gente, não está tendo como colocar camisa não meus amigos Olha, tem uma bananinha aqui, outra ali, outra ali né pessoal Tudo chochinha, mas agora vai vir umas caixinhas melhorzinhas Para a gente estar tendo aqui né galerinha Os arapuá estão aí, mas é a única frutinha que fica no destrói pessoal É bananeira tá, eu estou na esperança pessoal Aí eu vou mostrar a respeito das obras agora para vocês Estou na esperança de produzir aqui, mas eu não estou vendo abelha pessoal Não estou vendo abelha polinizando aqui tá Se eu não tivesse a arapuá Pessoal, se eu não tivesse a abelha a arapuá aqui Eu tentaria borrifar um pouquinho de água com açúcar Para atrair outras abelhas Mas se eu fizer isso, vai atrair primeiro a arapuá Que ela é danadinha Mas vamos esperar, vamos aguardar tá Então as mortes de trilha passaram ali, não sei se elas vão subir o morro E se for, vai atrapalhar Tá vendo pessoal a floração da pinha Essa pinha ela está atacada E a pinha ela é atacada por um inseto Que vai, fura, vai lá no meio da planta Na semente da planta Então a última vez que teve Foi muito atacada Eu tenho que fazer uma poda de uns galhos mortos aqui dela Mas basicamente ela está bem colocadinha Só aquele galho ali, esse aqui, esse fininho para tirar O resto está bem colocadinha Talvez eu tire esse aqui fora, vamos ver Mas está ficando bonitinha e crescendo Quem viu há pouco tempo, viu ela sequinha E ela já está vindo com folhas e floração E a nossa pinha, está vendo pessoal? Tem no Gakiata, acho que no Nordeste e no Norteata Essa aqui pessoal pelou tudo As folhas feias também E agora está vindo muita folha bonita Olha que bonita que está as folhas dela Pessoal, isso aqui já é a graviola Eu não sei se vocês sabem Mas são parentes essas duas plantas Pinha e graviolas São consideradas aí frutas primas Vem da mesma linhagem de família Tem uns galhinhos secos aí Eu estou querendo tirar esses dias A galera está aqui filmando para vocês Está queimando a minha cabeça O meu pescoço aqui Vamos sair daqui um pouquinho As amorinhas estão aí Eu já comi um mucado essa semana Está madurando bastante aí ainda Todos os galhos tem, olha pessoal Porque aqui no vídeo às vezes é difícil mostrar Está vendo? E a amora pequenininha O pé de amora, está vindo as amoras até graúdas Eu estou pensando Eu vi um lugar na minha cidade aqui Plantada na rua Não é de ninguém Plantada na rua mesmo Na beirada da rua Um pé de amora Que eu acho que é daquela amora portuguesa Aquela amora grande E eu tenho que lembrar Que de vez em quando eu passo Perto desse bairro E eu vou ver se eu consigo Tirar um galho Para enraizar uns dois Porque às vezes um não enraiza Para tentar plantar Dá aquela amora bem gigantona Bonita, né? Mas eu acho que ela tem espinho Aquela minha ali não tem espinho, tá? Mas eu vou tentar Como é uma frutífera Que dá para manter em pequeno porte ali Igual aquelas duas lá, né? Elas crescem em 1,80m Eu colho a fruta Baixo ela para 1m de altura Sai floração E vai crescendo galho Baixo de novo Então eu arrumo um cantinho para ela Já que não precisa crescer demais, né galera? Inclusive Estou precisando Dá um pouquinho Você perde a cerola aqui Dá para colocar até aqui Entra a laranjeira A cerola aqui Mantela pequenininha aqui Dá para colocar, né? O fogo está pequeno assim A gente arruma sempre um cantinho, né galera? Aí, ó Está nascendo uma mãozinha aí Nossa, olha que bonitinha, pessoal Vamos ver, né? Se vai vingar, né galera? Mas está aí Está produzindo E a cerola também Está vindo com força total, tá? Está vindo com força total E... Muitas frutíferas aqui, pessoal Estão com floração, tá? Bastante floração Aí eu vou estar depois fazendo um vídeo Um tour Pelas frutíferas aí Que estão com floração Estamos agarrados, pessoal Que se troca até hoje, né? Nos vídeos Uns vídeos passados aí Nós falamos que tinha desistido Mas aí o pedreiro veio Galera, trabalhou um dia, né? E havia trabalhar mais três dias Aí teve o problema Da... Do vendaval Daquele desastre na cidade toda, né? Quem acompanha nesse Instagram Eu postei algumas coisas no Instagram Muita instruição Até hoje a cidade não se refez E caiu esse galho Ele está apoiado Num monte de galinho fino ali Está até perigoso O carro que está vendo Esses galhos mais finos Está sustentando ele ali, ó Então é... Eu estou pensando Eu tenho que arrumar uma extensão O pedreiro tem Diz ele que vai vir Daqui uns dias Trabalhar um dia Para mim ou dois Aí cortando aqui Isso aqui cai E a gente vai limpar Eu estou doido para rasterlar Essa bagunça Está muito feia Quebrou nosso frutapão Todinho, pessoal Olha, ó Galho de frutapão Quebrou o outro aqui, ó Olha, que é o outro Que estava forte Está vendo aí, ó Agora está faltando Três do lado de lá, pessoal Então ela vai ficar Bem aleijada aí Mas Eu acredito que quando sair Alguma coisa para o lado de cá A gente deixa nascer Faz uma poda do lado de cá Para poder controlar, né? Para ela não empenando E se for o caso Eu coloco um pau ali Para não deixar ela empenar Porque agora ela só está Com o peso de um lado Para cá Para cá ela perdeu três galhos E para cá está com três E um no meio, né? Então é danado Para ir empenando mesmo Acontece isso, tá, galera? É, vou mostrar para vocês Aqui também, ó Essa semana eu vou dar uma poda Para não perder a forma Mas está vindo flores aí, ó Da nossa Da nossa É Ixora, pessoal Eu estou ruim de memória, pessoal Vocês me desculpem Ó, aqui, ó O pedreiro há pouco tempo Veio aqui, né? Igual eu falei com vocês, pessoal Ele costou arrumar um tempo Arrumou quatro dias Para trabalhar para a gente Trabalhou um O terceiro, quarto O segundo, terceiro, quarto dia É Que eu ia trabalhar quinta, sexta e sábado Não tinha energia aqui Ele chegou, vim de manhã Eu vim com ele Tivemos que ir embora O que tinha acontecido Com o exato na cidade Ficamos quatro dias Sem energia elétrica aqui Tivemos que ir para a cidade Então não tinha água Não tinha luz Não tinha condição de ficar aqui, né? E aí deu para ele rebocar Essa parede aí Tá vendo? Deu para ele rebocar Isso aí, ó Todinho, né? É Eu resolvi fazer a parede do fundo Aqui um pouco mais alta, né? E... Mas ficou legal, né? Aí agora aqui, pessoal Vai vir uma lajinha aqui, ó Eu não sei se é uns seis, sete centímetros Uma lajinha vindo aqui De fora a fora Né? Primeiro vai fazer o pezinho dele ali A lajinha aqui Aí por cima vai um fogão a lenha Mas o que que acontece, pessoal? É... Ele vai vir assentar alguns pisos ali Naquele banheiro ali Que eu vou trazer, né? É... Argamassa Piso Ele vai trabalhar dois dias aqui só Não sei se vai estar para fazer muita coisa Pelo fato de Tem que cortar ali Porque o pedreiro antigo Esqueceu de deixar uma saída Um T de rosca Para... Descarga do banheiro Aí a gente vai ter que fazer isso aí Pessoal, eu tive que dar um pause aqui Porque as mod de trilha estão passando ali, né? Então ele vai ter que arrumar isso Vai ter que botar o batente A duela no banheiro Então isso vai gastar mais um tempinho A porta ali é baixa Vai ter que cortar a duela A duela Meu pai me deu uma duela de setenta Mas ali no banheiro é sessenta E como um banheiro é pequeno Eu não quero ir para a porta grande Aí vai ter que desmontar Diminuir ela também, né? Ou isso eu consigo trazer uma porta aí de sessenta Para a gente medir direitinho E não dar erro, né? Para montar a duela ali Então assim Aqui já ficou rebocadinho E mudou até a cara, né? Só de ter um reboque aqui, né? Mudou bem a cara Nós embolsamos aqui Não usamos terra, né? Antigamente que usava muita terra em Minas Hoje o pessoal está usando mais o tal do super carro Que é um carro próprio para massa Ficou até bonitinho aí, né? Igual eu falo com vocês A minha intenção é levantar o fogão além Depois botar piso em tudo isso aqui No chão Porque pessoal gasta Mas fica bonito Sol e chuva batendo Está sempre bonito, né? Então a gente vai fazer isso aí Eu devo comprar do mesmo Para colocar aqui Para não ficar resto de um monte de piso Mesmo piso dá para tudo Não falta E lá no banheiro O que eu comprei Que está guardado lá na cidade Não dá Então tem que interar um pouquinho Do banheiro também, né? Deixa eu vir para a sombra aqui Pessoal Que está queimando a minha pele mesmo, tá? Então o mato já está começando Vim ali Tiririca, né? Mas Tá beleza Eu acredito que ele vim Se realmente ele vier dois dias Né? No final de semana Ele vai mexer Eu vou pedir para fazer o pezinho dali, né? Porque o pezinho do fogão a lenha Ele vai fazer o pezinho E às vezes botar uma laginha Tem que esperar uns dias para secar Para terminar fazer o fogão a lenha para cima, né? E vai mexer no cano E tal Depois pessoal Eu vou lutar com ele lá Para ver se eu consigo convencê-lo De ir na outra semana Vim um dia Eu vou voltar a fazer igual no início, né galera? Que ele estava vindo Uma vez por semana Aí ele ficou um mês sem vir Aí ele via Vim quatro dias Só que só pôde trabalhar um E os outros três não tinham energia elétrica Ele trabalhou para outra pessoa E agora ele pegou um serviço grande Aquela coisa, né pessoal? Pedreiro fica assim Eu vou vacilar Deixar de começar outro serviço grande Para pegar, né? No caso meu aqui Que ao todo aqui Ele termina acredito Com seis dias de serviço Por aí, né? Então o pedreiro fica assim, né? Aí eu só consigo ver Se ele vem pelo menos Dia de sábado Né? Toda semana Que aí daí uns dois meses Acaba isso aí Menos de dois meses Vamos ver, galerinha Porque agora também Já está com calor Tem dia que chove muito, né? Logicamente Enquanto tiver serviço Dentro do banheiro Lá se chover Não tem problema Agora aqui Do lado de fora Complica um pouquinho mais, né galera? Então eu já tinha desistido Aí ele entrou em contato comigo Falou que arrumou um jeito de vir Eu insisti para ele vir mais Combinamos Ele vir quatro dias Ele ia pegar outro serviço Infelizmente não teve jeito Por causa do problema Que teve na cidade Aí, né? Vocês viram que caiu As coisinhas aqui e tal Mas em vista, né pessoal Do prejuízo que muita gente Teve aí O nosso prejuízo foi Quase nada, né galera? Perdemos aí Dia de serviço Sempre tem algum prejuízo Dia de serviço que perde Um monte de coisinha aí Mas foi bem pouco Galera Em vista de que muita gente Que perdeu até a casa Perdeu tudo E tem gente Tomou prejuízo aí Irrecuperável praticamente, né galera? Mas graças a Deus Teve tudo bem aqui, né? Ficamos guardados em paz aqui, né? Então eu colhi, pessoal Um bocado de Estou colhendo, né? As goiabas aqui Eu dei uma poda maior nela aqui Estou colhendo bastante aqui Mas as maritacas estão comendo tudo Então eu não estou podendo esperar Madurar não, pessoal Aquela lá Eu vou dar uma podinha nela Está bem feia Essa aqui já Deu uma poda Nasceu Começou a nascer folha nova, né? Então vocês veem que o mato Já está crescendo aí Há pouco tempo Estava tudo cinza aqui Talvez de longe Vocês não veem Eu quero ver se Final de semana Eu tenho a tempo Está vendo aí Como é que está o mato, galera? Já está dando Já está dando Essas sementinhas Olha como é que está o mato grande Eu não gosto, galera Porque esse aqui Em cinco dias agora Vira matagal, né? E pode estar escondendo aí Cobrinha Algum bicho peçonhento E além de ficar feio Com cara de abandono, né, pessoal? É... Estava pensando em rastelar aqui agora, pessoal Mas realmente Eu acho que não tem necessidade Mais tarde ou amanhã rastelo, né? Não está tão sujo assim Está me incomodando muito Aquele pau lá Mas eu tenho a serra Mas não tenho a extensão Eu tinha, galera Sumiu Há um tempo atrás Aqui Já revirei tudo A UDL Não tem mais uma extensão De 30 metros que eu fiz Eu tenho que mandar fazer Outra extensão grande dessa, né? Porque tem que puxar Da tomada de dentro Do quarto aqui Para a gente cortar Aqueles pau Picar O que não aproveita Joga fora Alguns tocos ali Eu vou aproveitar Já para a inauguração Do fogão a lenha, né? Já vai ter a madeira Para o fogão a lenha aí, galerinha Dei uma lubrificada aqui, pessoal Estava meio enferrujando Está vendo que está meio brilhando É aquele spray Tem uns três dias que eu passei Aquele spray de óleo, né? Aí, ó Lubrificante Eu já estava até agarrando, né? Porque senão vai enferrujando muito É bom estar sempre lubrificando Não é isso, amor? E aí, pessoal Nós estamos querendo fazer o seguinte Nós estamos querendo fazer o seguinte Está tão quente Tão quente, galerinha A casa não tem cobertura Então está pegando fogo Agora deve ser quase duas da tarde Ainda vai esquentar mais Então, pessoal Muito, muito quente mesmo Aqui na varanda Não está dando para ficar Aqui quando pega Esse calor suportável A gente vai para a sombra Daquela árvore Depois do almoço Só que ela caiu Um galho grande Que tinha muita folha Que dava sombra E o outro está entortado Rachado Vai ter que tirar os dois A gente vai ter menos sombra ali Mas vai ter, né? Aqui na frente da casa Depois do almoço Dá uma sombrinha Dá para começar a aproveitar aqui, né? Já foi bem pior, né, galera? Então aqui é bem quente Quem conhece a cidade aí, né? É bem quente Se caso você for de Muriaé Me faz um favor Deixe no comentário Adnilson, eu sou de Muriaé Do bairro e tal, né? Quero ver se a gente tem inscrito Aqui da cidade Aí, pessoal Como é que elas comem a goiaba, ó Como é que elas enfiam a cabeça Nem madura direito Está começando a vermelhar E elas estão comendo As goiabas maritacas, né? Mas está belezinha Deixa elas comerem um bocado De goiaba também, né, pessoal? Elas são muito bonitinhas Então, galerinha Vamos aguardar Se realmente o pedreiro vier Eu já tinha desistido disso, né? Ele entrou em contato comigo Ia trabalhar quatro dias Infelizmente deu para trabalhar um Agora vai tentar trabalhar um ou dois Se ele vier A gente vai dar uma mexidinha No pezinho ali Começar a botar a porta Algum azulejo no banheiro lá Para ir adiantando Aquele banheirinho lá, né? Eu quero fechar aquele banheiro Também o mais rápido possível, né? E depois Depois que eu botar o batente Eu vou arrumar uma pessoa Que tem um cara próprio Profissional Que assenta a porta, tá? O bom quando você for construir É você contratar O assentador de porta profissional, tá? Se for janela de madeira Você contrade Porque ele é um cara Que tem ferramenta Os formão Para fazer os sucos ali Para encaixar as dobradiças Da porta e da janela Saber o nível direitinho da porta Furar ali com formãozinho Os buracos na porta Para encaixar a maçaneta A fechadura Fica um negócio mais bem feito Eu fiz isso aqui E foi a melhor coisa que eu fiz, tá? Tem ferramenta própria O cara que veio aqui E tem uma máquina Que serra a madeira Já tem um saquinho por fora Que chupa toda a poeira Não suja quase o chão Então assim O cara tem todas as ferramentas Trabalha só com isso Então sabe O que está fazendo E ficou bem legal Aqui as portas Não tivemos nenhum problema Até hoje, tá bom pessoal? Tá um barulho de mod trilha Aí o pessoal começa lá embaixo E sobe no meio daquela mata ali Eu quero agradecer, né? Dar boas vindas aos novos inscritos Seja bem-vindo Se você ainda não for inscrito Se inscreva Ative as notificações Tem quatro vídeos por semana, tá? É um prazer ter você aqui E se você já é inscrito Quer apoiar o nosso projeto Gosta desse tipo de conteúdo Não custa nada Não custa dinheiro, né? Você pode simplesmente Estar compartilhando O link dos nossos vídeos Do nosso canal Com os seus familiares No grupo da empresa No grupo da família Faz esse favorzão Não vai custar nada pra você E pra gente Vai ser uma ajuda Incrível, galera Tá bom? Nos próximos vídeos Então a gente vai estar Mostrando horta Vou fazer pulverizações Algumas podas E vou estar mostrando Algumas outras coisas Que eu estou querendo mostrar Pra vocês aqui, tá bom? Vai ter alguma evolução A obra? Eu acredito que sim Se o pedreiro falou que vem Realmente Acredito que ele vai vir Então alguma evolução Nós vamos ter aqui Tá bom, galerinha? Assim Assim que ele Mexer um pouquinho ali Nós vamos começar Tirar aquele pau ali Nós vamos começar Telar Fincar uns pau Que telar Aonde vai ser o canteiro Fazer uma portinha Cobrir tudo Vou comprar tela A gente vai começar A fazer o canteiro ali Que essa obra já está atrasada Quem segue o canal Sabe disso aí, tá bom? Um abração pra vocês Deus abençoe a vida de vocês Pessoal, obrigado Quem ficou até o final Tá? E obrigado Quem tem participado Aí nos comentários Tá bom? Ajuda a gente aí Deixando um comentário Qualquer dúvida Em respeito desse vídeo Outra dúvida Se a gente puder ajudar A gente tem o prazer De estar respondendo Todos os comentários Do canal E segue a gente Tá vendo aí embaixo Arroba plantar Faz bem traço Ednilson É o nosso Instagram Então te convido A seguir lá também Os rios e os stories Todos os dias Do nosso dia a dia Que a gente posta O nosso Instagram Valeu? Um abração Deus abençoe a vida de vocês Fiquem todos com Deus E fui! Tchau Tchau Tchau